Chegou a hora do Gazap. Você tem alguma reclamação aí do seu bairro? Então manda um vídeo de até um minuto pra gente mostrando o problema. A Tássia Sena já está a postos. Boa tarde, Tássia. Olá, boa tarde. Os moradores do bairro Fazenda da Juta não aguentam mais ter de conviver com o mesmo sufoco, as enchentes. A Daniela Ferreira dos Santos foi quem nos mandou a denúncia. A Daniela registrou ainda a situação do bairro na última chuva forte que caiu por lá em 7 de abril desse ano. Se você também tem um sufoco parecido com o da Daniela e quer reclamar, grave o vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, o passo a passo está no nosso site. Mas o número é 11991616121. E não se esqueça de deixar o celular deitado. Então, participe. Isso mesmo. Mas olha, de acordo com a Prefeitura Regional de Sapopemba, o córrego oratório está situado na divisa com o município de Santo André. A Regional faz a limpeza a cada seis meses e a próxima está prevista pra junho. A Regional faz a limpeza a cada seis meses e a cada seis meses e a cada seis meses e a cada seis meses.